Olá, me chamo Stephanie Carvalho e iria apresentar o artigo intitulado como Avaliação Ergonômica Postural de Docentes em Instituições Públicas de Educação Infantil no município de Itacoatiara, Amazonas, na categoria Ergonomia Aplicada ao Trabalho. Para Fernandes, a qualidade de vida no trabalho é uma busca facilitar o serviço ao mesmo tempo em que satisfaz as necessidades dos colaboradores no desenvolvimento das suas tarefas. A ciência que atua ativamente dentro da qualidade do trabalho é a Ergonomia, que fica responsável pela identificação do desconforto percebido por esses colaboradores durante a execução das suas atividades. A Ergonomia busca encontrar esse equilíbrio entre as exigências do trabalho aos limites e capacidades do homem. A docência é uma área que apresenta diferentes exigências e dimensões de cuidado que estão diretamente relacionadas a conteúdos cognitivos, afetivos e instrumentais que demandam muito desse profissional e podem afetar a sua qualidade de vida. Então, a importância em apurar a análise ergonômica e desconforto em docentes está relacionada diretamente à saúde desse trabalhador, com o intuito de garantir um ambiente de trabalho saudável e adequado às suas características físico-fisiológicas. Com isso, o objetivo desse estudo pauta-se na realização de uma análise postural entre docentes pertencentes a instituições de ensino infantil, utilizando-se das metodologias da análise ergonômica e suas ferramentas. O estudo realizou-se em duas instituições públicas, com docentes que trabalham diretamente com crianças na faixa etária de 2 a 5 anos de idade. A primeira ferramenta utilizada foi o método OVOS, que classifica as posturas de trabalho por base em uma análise de quatro elementos principais, sendo eles dorso, braços, pernas e carga. A segunda ferramenta é a diagrama de áreas dolorosas, que foi desenvolvida para a verificação do nível de desconforto após uma jornada de trabalho. O entrevistado aponta o local onde sente o desconforto e logo após ele avalia qual é o nível do incômodo em uma escala de 0 a 7, onde o 0 significa sem desconforto e o nível mais alto significa extremamente desconfortável. As posturas analisadas, elas terão um relatório ergonômico gerado pelo software Volandia 8.0. O quadro de funcionários que cuidam diretamente das crianças é integralmente feminino, enquanto as suas obrigações, elas consistem em auxiliar os alunos na prática de atividades pedagógicas, assim como monitorar as crianças, criar atividades interativas e chamativas que possam prender a atenção delas, levar ao banheiro, acompanhar e auxiliar durante o lanche dos alunos. E é importante também frisar que boa parte da jornada de trabalho das professoras é realizada em pé, sentada ou inclinada. Em desenvolvimento do estudo de caso, dez docentes concordaram com o acompanhamento de suas atividades, elas participaram das entrevistas e responderam a questionários de áreas dolorosas. Em um primeiro momento, foi realizado o acompanhamento das atividades rotineiras dessas professoras nas instituições. Aqui, a postura analisada é uma das mais comumente realizadas pelas professoras em ambas as escolas. Através do método de observação, durante o acompanhamento da jornada de trabalho, foi possível observar que 60% da população total do estudo adota essa postura no momento de atendimento aos alunos. E o resultado dessa postura, ela exige a tomada imediata de ações corretivas, pois é um conjunto postural que está no nível 4, que já representa perigo à saúde desse colaborador. Quando as crianças demandam mais atenção, elas começam a chorar, as professoras se direcionam a elas adotando essa postura, o tronco inclinado. E como a gente pode observar aqui, o nível desse conjunto postural é o nível 3, onde há a necessidade de correção postural o mais breve possível, porque a repetitividade dessa postura, ela apresenta riscos para a docente. A docente, ela permanece com a postura analisada durante a realização de brincadeiras ou atividades que utilizam a mesa das crianças como apoio. Na imagem, a gente pode observar que a docente também faz o uso dessas mobílias que são projetadas para as crianças, para dar um suporte e supervisionar mais de perto o desenvolver dessas tarefas. E de acordo com o resultado obtido com o software Golândia, só serão necessárias ações para essa postura em breve, ou seja, não está prejudicando gravemente a saúde da docente no momento, mas é necessário que a postura seja revista, ou que o tempo de execução desse conjunto postural seja reduzido. Para a aplicação do questionário de áreas dolorosas, foram considerados períodos de 7 e 30 dias, onde as docentes identificaram os locais de desconforto nesses períodos e, em seguida, o grau de densidade desse incômodo. No período de 7 dias, no gráfico 1, é possível observar que as áreas com maior desconforto foram a coluna lombar, com 14,3%, seguida pelas áreas da coluna dorsal e pescoço. No período de 30 dias, houve uma mudança quanto às três áreas, com maior desconforto, sendo a primeira coluna lombar, com 14,5%, seguida do pescoço e pés. E, de acordo com os dados coletados pelos questionários da intensidade desse incômodo, a ordem das áreas com maior grau de desconforto foi pescoço, com média de desconforto de grau 7, seguida do dorso médio inferior, com média de desconforto de grau 6, pés, mãos e quadril, e ombros, com média de desconforto de grau 5. Ainda durante as entrevistas com os docentes, elas relataram que as dores na região do pescoço e mãos referem-se ao período de correção de atividades, à semana de planejamento de aula, que acontece fora do horário da jornada de trabalho, onde elas passam longos períodos em posturas que acabam forçando a região do pescoço, e a repetitividade com a escrita provoca um alto desconforto nas mãos. O acompanhamento do cotidiano dessas professoras nas escolas foi esclarecedor para o desenvolvedor do nosso estudo de caso, visto que participando da rotina dessas professoras foi possível apontar que existem as falhas ergonômicas posturais no seu cotidiano. O postural, através da ferramenta OAS, apontou um índice de 40% de posturas que precisam de ação imediata, pois já apresentam riscos para a saúde das professoras, devendo ser modificadas o quanto antes para a preservação e o aumento da condição osteomuscular das docentes. O diagrama de áreas dolorosas apontou as regiões do dorso e pescoço como mais desconfortantes para os participantes do estudo. Esse resultado também levou em consideração o tempo de carreira das professoras, visto que as mesmas estão em salas de aula há anos e não apresentaram uma cultura ergonômica efetiva para aliviar a tensão das dores durante a jornada de trabalho que foi observada. A análise ergonômica feita com as docentes também possibilitou sugestão de melhoria, podendo ser práticas de exercícios ergonômicos inseridas no cotidiano delas, a compra de uma mobília apropriada para descanso das professoras e futuramente a contratação de estagiários para que essa sobrecarga do trabalho seja retirada das docentes. Essas são as nossas referências e muito obrigada pela atenção. da atenção.